A Anvisa concedeu nesta terça-feira o primeiro registro definitivo no Brasil de uma vacina contra a Covid-19. Uma medida provisória no Congresso pode pressionar a agência a aprovar às pressas outros imunizantes. E para falar como é que fica o cenário das vacinas aqui no país, gentilmente nos atende mais uma vez aqui no Jornal da Manhã, o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres. Tudo bem? Presidente mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Bom dia, muito obrigado pelo convite da Jovem Pan, convite efetuado à Anvisa, para que possamos esclarecer a nossa população. Agradecemos. Sem dúvida. Presidente, essa aprovação definitiva é de um imunizante que o governo federal ainda não fez qualquer tipo de compra. Inclusive, o Supremo decidiu que, a partir de agora, os estados também podem adquirir vacinas. E de que maneira o senhor acha que esta aprovação definitiva vai ajudar nesse processo em todo o país, mesmo com esses atrasos? Tiago, a missão da agência é receber esses protocolos e ter com eles total atenção, efetuar uma análise tão rápida quanto possível e sempre uma análise muito profunda. Afinal de contas, nós temos a saúde do cidadão na outra ponta. Então, temos sim que fazer isso como fizemos com a vacina da Pfizer e eu gostaria de dizer que é o primeiro registro dessa vacina no continente americano e não é sul-americano. É norte-americano e sul-americano. Ela não havia obtido registro ainda em nenhum país, nem da América do Norte ou América do Sul. Portanto, é um marco muito importante. E agora, a questão da aquisição, ela é uma atribuição do Ministério da Saúde. Então, nós não temos ação nesse sentido das aquisições. E prosseguimos também, a todo pano, como a gente diz na Marinha, fazendo análise do protocolo para registro da vacina da AstraZeneca, que também está conosco. Então, o ideal é que isso aconteça. Cada vez mais e mais protocolos vacinais sejam submetidos à Anvisa para que possamos oferecer à nossa população, que é imensa, várias vacinas. Porque, realmente, uma só não irá atender a toda a nossa população. Pergunta de Leandro Narlok. Oi, diretor. Bom dia. Bom dia, Leandro. Me parece que existe aí um ponto ótimo entre a cautela para se aprovar uma vacina e a pressa, para que as vacinas estejam no mercado, estejam disponíveis o mais rápido possível para evitar mortes por Covid. Qual é exatamente esse ponto, na sua opinião? Será que a gente não atrasou um pouco em relação a isso? Por exemplo, a Sputnik, ela teve alguns problemas para ter aprovação, sendo que é uma das vacinas das mais utilizadas no mundo. Não teve um excesso de cautela? Esse excesso de cautela talvez não tenha causado mortes por Covid? Olha, desconheço o excesso de cautela e também desconheço que a vacina Sputnik tenha protocolado pedido de registro ou de uso emergencial na Anvisa. Isso não aconteceu. Então, o nosso cronômetro em relação a Sputnik continua travado. Será destravado na hora que for protocolado um pedido de registro ou de uso emergencial. O que tem acontecido são tratativas, são entendimentos que buscam até orientar o desenvolvedor a que possa apresentar seus documentos com maior solidez, com maior robustez. Então, portanto, quanto a Sputnik, aguardamos um ato concreto. Não aconteceu ainda. Quanto à questão de termos realmente muitas vacinas ou poucas vacinas, é claro, uma população de mais de 200 milhões de habitantes, é importantíssimo que tenhamos várias e não temos nenhum problema quanto a isso. A Anvisa está aqui para analisar esses protocolos, queremos analisar, queremos estudá-los e, se possível, é claro, poder liberá-los. Estamos numa posição, quanto ao aspecto regulatório, eu diria que de liderança no mundo nesse momento. Fomos a agência que mais rapidamente concedeu o registro, perdão, o uso emergencial de dois protocolos, que foi da Coronavac e da AstraZeneca, já tem até algum tempo isso, fizemos em nove dias, e agora em 17 dias o registro da Pfizer. Então, acho que do aspecto regulatório, a gente está trabalhando muito bem. Esperamos que venham outras para poder atender a nossa população. Presidente Antônio Barra Torres, agora a pergunta de Paulo Figueiredo. Presidente, muito bom dia. Minha pergunta é bastante simples e direta. É tecnicamente possível avaliar e aprovar uma vacina em sete dias úteis, como quer e como determinou o Parlamento na medida provisória aprovada ontem na Câmara? Bom dia, Paulo. É uma excelente pergunta. Veja bem, essa medida provisória, ela refere-se ao uso emergencial e ela coloca sete dias úteis. Se nós formos considerar que sete dias úteis, invariavelmente, nós vamos envolver o final de semana, não é isso? São os cinco dias úteis de segunda a sexta, mais o sábado e domingo são sete e ainda temos os outros dias da outra semana. Meio que vai ficar no prazo que nós conseguimos cumprir com a Coronavac e com a AstraZeneca. Então, entendemos que esse prazo, embora não estamos falando nem de engenharia, nem de arquitetura, que são ciências que lidam com números, com contas precisas, não é? Estamos falando de saúde, de aspectos biomédicos, portanto, a precisão aí não é exatamente numérica, mas enfim, entendemos que é um prazo razoável. E como também entendemos que foi muito importante essa medida provisória ter mantido a capacidade de análise da agência. Observem que no texto da medida provisória 1026, contempla que a Anvisa concederá o parecer, diferentemente da outra emenda de medida provisória que está para sanção ou veto presidencial, que aquela é impositiva, ela reza, concederá autorização. Então, veja a diferença. Eu só posso crer que a Câmara Federal, e aqui desde já eu quero colocar o meu cumprimento ao presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, com quem estivemos reunidos, ele atendeu ao nosso pedido de audiência, uma audiência de cortesia, é claro que o assunto vacinal foi tratado, mas o deputado mostrou-se bastante preocupado com essa questão do poder de análise da agência, e bem como o relator também, o deputado Pedro Westphalen, com quem falamos ontem longamente, e quero crer que a ação desses parlamentares foi fundamental para que a capacidade analítica da agência fosse assegurada na medida 1026. Então, aproveitando essa sua pergunta que é excelente, é muito importante, eu queria passar essa sensação de tranquilidade para a nossa população. Eu acredito que a 1026 prosperando, ela faz uma coisa que é essencial, mantém o poder de análise da nossa Anvisa, isso é muito importante. Certo. Presidente, tendo em vista o surgimento de novas cepas do coronavírus, o senhor acredita na possibilidade de que alguns imunizantes tenham que rever suas fórmulas, e aí, então, essas autorizações, esses registros, por sua vez, também tenham que ser repensados, refeitos? Adriana, uma excelente pergunta. Nós lá no início do ano passado, no dia 27 de janeiro de 2020, foi a primeira manifestação de órgão público federal sobre pandemia, foi da Anvisa. Antes mesmo do próprio Ministério, o Ministério falou um pouquinho depois sobre isso. Na época, enfocávamos muito a questão aeroportuária e abordamos outros aspectos, até porque naquela época não havia nada sobre vacina ainda. Dizíamos lá, desde aquela época, o seguinte, não tem nada escrito na pedra. O mundo está passando por um episódio, por esse acontecimento, sem precedentes. Então, toda a ciência mundial, ela está tendo que rever seus conceitos, está tendo que se reajustar e se adequar, e essa adequação, Adriana, ela é a cada 24 horas. Então, de fato, é uma questão que preocupa a comunidade científica internacional, isso está sendo estudado mundialmente, as agências reguladoras do mundo estão estudando isso também, e, logicamente, ajustes que tiverem de ser feitos, serão feitos. Por hora, da comunidade científica, ainda não há um consenso global formado quanto se vacinas abrangem ou não abrangem determinadas cepas. Por enquanto, isso ainda não é conclusivo, mas é claro, qualquer ajuste que tiver que ser feito, nós estamos aí para fazer isso. Presidente, para a gente fechar a nossa conversa, acho importante o senhor esclarecer um fato que vem causando muita discussão sobre a possibilidade do setor privado comprar as vacinas, até aquela possibilidade das empresas comprarem e repassarem a metade para o SUS. De que forma que isso, porventura, passa pela Anvisa? E essas empresas só podem comprar, claro, se as empresas, se os laboratórios quiserem vender, claro, né? Mas essas empresas só podem comprar vacinas que já estão aprovadas pela Anvisa ou com a aprovação emergencial? De que forma que a Anvisa entra nesse processo, se é que entra? Olha, o Supremo Tribunal Federal ontem divulgou uma decisão que ainda não recebemos, então eu não gosto muito de tecer comentários sobre textos oficiais que eu ainda não recebi, que eu ainda não li. Mas o que foi noticiado é que a decisão do Supremo ontem contemplava a possibilidade de que governos de estados e municípios pudessem efetuar aquisições de vacinas, mesmo sem o registro na Anvisa, porém, com a manifestação da nossa agência em até 72 horas. Então, é isso, é o que temos de manifestação do Supremo nesse sentido. Quanto a particulares, por exemplo, instituições particulares, eu quero reiterar que a Anvisa não compra, como eu costumo dizer, nenhum comprimido de aspirina. Quem faz aquisições para o Sistema Único de Saúde é o Ministério da Saúde. Mas, se formos analisar no campo da opinião, obviamente, somos cidadãos brasileiros. Então, se parcela dessa população for vacinada por uma iniciativa particular e outra por uma iniciativa de Estado, reitero, não é campo de atuação da Anvisa opinar sobre isso. Estou falando aqui como brasileiro, como médico. Pode parecer um advento razoável, um advento útil. Agora, é lógico que essa questão da aquisição, conforme já reiterei, o Supremo ontem já fez essa definição. Vamos analisar o texto oficial e vamos cumprir, é claro. Somos totalmente legalistas, mas, ao que parece, mesmo no texto de ontem, há uma previsão de uma análise feita pela agência. Perfeito. Conversamos com o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Mais uma vez, presidente, obrigado pela participação e pelos esclarecimentos. Bom dia de trabalho. Até a próxima. Obrigado. Agradeço mais uma vez ao Jovem Pan essa ótima oportunidade. Tenha um bom dia. Fiquem com Deus. Obrigado.